Pintando a parede, uma mosca, de repente! A tinta caiu e o rato atingiu! Todos riem dele, do rato verde! Um plano vou volar! Para me vingar com essa arma! Vou roubar toda graça! Agora tenho aqui! Risadas só pra mim! Escorregou na banana! Mas ninguém acha graça! Vou te pegar agora! Capturei uma bola! Deixa pra lá! Para casa vou voltar! Já sei o que fazer! Risadas vou beber! Onde está a arma? Achei! Vou usá-la! Nesse plano eu sigo! Capturando sentimentos negativos! Hora de atacar! Você vai chorar! Cadê minha risada? Quero chorar do nada! Agora vou consertar! A graça restaurar! Tome seu sentimento! O que está acontecendo? Vou indo! Um cabo de guerra engraçado! Ele é todo melado! Um docinho vou comer! Que delícia você! Ô cozinho! Cadê você, meu filhinho? Aqui ele não está! Onde foi parar? A lanterna usarei! Seu filho encontrarei! Lagarta, o que você fez? Devolva o meu filho de uma vez! Não posso ficar parado! Ele está muito bravo! Devolva o meu filhinho! Vou escapar rapidinho! Sua boca eu vou abrir! Como posso entrar aqui? Pra ajudar, a britadeira vou pegar! Mas não vai conseguir! Vou escapulir! Aqui em cima ficarei! E não descerei! Sanduíche! Fruta ou frango? Daqui não saio! Não canso! Tenho uma ideia! Que delícia de docinho! Me dá, amiguinho! Ui! Sair daqui eu vou! Pelo escorregador! Que sufoco eu passei! Os docinhos comerei! O mundo é meu! Sou avarento! Pare aí! Seu fedorento! Seu fedorento! Não vai me pegar! Não consigo entrar! Te ajudo! Peraí! Vou tirá-lo daí! Vou poluir o mundo inteiro! E fazer muito dinheiro! Vai funcionar! A terra vou contaminar! A terra vou contaminar! O botão eu aperto! E... O cara de ferro! Oh-oh! Você não vai vencer! Meleca gosmenta jogo em você! Isso! Salvei o dia! Espere para ver! Quem vai vencer? A bomba vou deter! Com a raquete combater! Acerto com o golpe! Que sorte! Ah! Eu venci! O que é isso aqui? Coisa fedorenta! Sem banho ninguém aguenta! A mosca sinistra! Pegarei! Bem, pelo menos tentarei! De cara no chão, eu caí! Mosca boba, vem aqui! Vou te trancar no armário! Leãozinho, isso é errado! O leãozinho está ofegante! A mosca agora é gigante! Filho, mas que má sorte! Mamãe diz firme e forte! Pra loja nós iremos! Cachicol e gorros! Nos compraremos! O gorro vai nos aquecer! E esse frio combater! Que tal chapéu colorido? Esse aqui? Que divertido! Eu estou congelando! Isso não está adiantando! Algo precisamos fazer! Isso vai nos aquecer! Legal esse penteado! Eu achei irado! Eu sinto um arrepio! Eu já sei o que fazer! Esse nó vai resolver! Eu tô com frio! Não dá pra ver! O que podem fazer? Tenho uma ideia genial! Um penteado? Radical! Procurando roupa pra vestir! O que é isso aqui? Terno bobo! Venha cá! Preciso te usar! Atrás do terno eu corro! Onde fui cair? Socorro! Um crocodilo gigante! Com um sorriso alarmante! Meus braços são pequenos! Rotina noturna é um sofrimento! Escovar os dentes me deixa estressado! E muito cansado! A lâmpada vai ajudar! Vai precisar! Da corda eu preciso! Que belo improviso! Invenção legal! Valeu! Genial! Preciso sair daqui! Meu terno tá logo ali! Mergulhando na moldura! Que aventura! Mais rápido preciso subir! Olha só isso aqui! A bicicleta vai ajudar! Feita de sapatos pra você usar! Chegou a hora de partir! De preto vou me vestir! Epa! Vou nadar! Mas não quero congelar! Vamos ver! Assim vai aquecer! Esquentou a beça! Vamos por ar! Terneta! Água quente! Fervilhante! Vamos nadar bastante! É só água quente! Está derretendo a gente! Aqui vão mudar! Para a água esfriar! Querido! Se mudar! Todos vão congelar! Minha ideia vão mostrar! Você vai gostar! A piscina a dividir! Podemos ficar aqui! O tempo mudou! A temperatura despencou! Vamos congelar! Venham para cá! Aqui vão ficar! Continuo a nadar! Continuo a nadar! Pulando na minha bola! Algo pontiagudo a estoura! Chifre do besourinho! Pegue um docinho! Pegue de outros sabores! Cresceu com muitas cores! Dê uma carona, amigo! Um portal colorido! Besouro parou bruscamente! Caí no portal de repente! Um lugar branco e preto! Eu estou do mesmo jeito! Um homenzinho aqui! Tem balde de tinta ali! Com traços que achei! Uma escada montarei! Agora consigo alcançar! Vou me desequilibrar! Coloriremos este lugar! Terra, árvore e céu pintar! Você vou colorir! Talvez consiga sair! Sair daquele desenho! Continuo o branco preto! A criança vai pintar! Pode me ajudar? Aham! Agora estou colorido! Obrigado, meu amigo! Hora de um deleite! Que negócio é esse? Para me ajudar a investigar... Blocos coloridos vão funcionar! Em círculos vou andar! Talvez não vá funcionar! No meu carro de escavação... Um acidente! Ah, não! Que bom! Você está aqui! Este mistério vamos descobrir! Vejamos do que se trata! Uma lagarta? Indo naquela direção! Vai comer minha refeição! Precisamos capturá-la! Antes que coma minha casa! Estamos seguros! Eita! Um casulo! O que está acontecendo? Uma borboleta nascendo! Ela não pode voar! Mas eu posso ajudar! Com esse equipamento ótimo! Ela vira uma borboleta helicóptero! Eba! Conseguimos sair! Ajudar é bom pra mim! Bola verde jogarei! Muitos pinos derrubei! Bola azul rolando! Poucos pinos derrubando! Saberei jogar melhor! Tendo controle maior! A direção vou controlando! O jogo vou ganhando! Agora derrubei todos! Acho que ganhei o jogo! Eu vejo essa sua trapaça! Jogar assim não tem graça! O controle quebrou! A bola monstro despertou! De pino sou formado! Melhor terem cuidado! Não adianta correr! Agora derrubarei vocês! Papai chegou aqui! Ficará pendurado ali! Criança correndo rápido! Agora está encurralado! Eu, Leão, ajudarei! A bola verde lançarei! Não vai gostar! Quando te acertar! Você ainda não ganhou! Girando assim eu vou! Tudo depende de mim! Jogarei perfeitamente assim! Descobri como arremessar! Impulsionar! E soltar! Pendo alvo acertei! Boa sorte na próxima vez!